Bom pessoal, vamos reagir a mais um vídeo aqui do Gazeta do Povo, jornalista que foi detido aqui no Brasil, jornalista de Portugal, fazendo denúncias aí contra aquele, né? Aquele mesmo, o chefão aí do Brasil e deve ter sido aí o mandante, né? Para que a PF pudesse ter feito isso, coisa que não era para ter acontecido, mas aqui no Brasil muitas coisas que não era para estar acontecendo, está acontecendo e nada está sendo feito, né? Até porque o Legislativo está de joelhinhos aí, né? Emendas, muitas emendas, né? Vai saber, aí você deve imaginar os esquemas que acontecem por trás de emendas, né? Conheço um cara aqui que fez ali um negocinho ali com um deputado, só que eu não vou poder, acho que eu não posso falar aqui o que acontece aí, mas vocês devem imaginar, né? Acontece algumas coisas, algumas coisas aí, é por isso que a emenda tem um poder muito grande, né? Para os deputados. O Brasil comemorou aliviado ontem as imagens que você mesmo postou da chegada, né? A recepção calorosa de brasileiros e portugueses no aeroporto de Lisboa, então foi muito gostoso saber, imagina o seu cansaço depois de tudo que você viveu e da intensidade da cobertura toda por motivos óbvios, né? Mas eu queria saber se você já planejou o que mais vem por aí, eu acho que nessa hora você não teve nem momento ainda de fazer um levantamento de todo o material que você gravou, de todas as entrevistas, né? Que você tem, mas como que você pretende divulgar aí na Europa? Já deu uma repercussão a sua chegada a Portugal? Além da recepção no aeroporto, claro? Boa questão, Cristina, que bom, revela novamente, demos um abraço muito forte, muito sentido naquela paulista, que bom vê-la aí. Bom, estão a acontecer duas coisas distintas. Em termos de repercussão aqui em Portugal, não está a ser abafado. A imprensa portuguesa abafou, escondeu a manifestação de 25 de fevereiro do público português, escondeu completamente, não há... E podem procurar no Google, não encontrarão grandes referências, coisas muito minúsculas. Escondeu também, abafou o incidente diplomático comigo. Portanto, o que aí vem, eu posso dizer que vem aí trovoada forte, porque além das imagens que eu tenho e dos relatos exclusivos que eu tenho, entrevistas com Nicolas Ferreira, Gustavo Gair, Michel Bolsonaro, Jair Bolsonaro, além de todo o relato que eu próprio farei dessas imagens, dessa reportagem que vou fazer, provavelmente dentro de dois dias, porque ainda não consegui descansar, tenho estado em entrevistas de hora em hora, e agora até para Espanha, para outros países, já saiu agora em vários jornais europeus em Espanha essa notícia, ou seja, só Portugal é que não, mas agora vêm aí coisas bombásticas. Porquê? Por causa de... eu tenho na minha mão um documento oficial da Polícia Federal Brasileira que prova que me mentiram e que a detenção foi ilegal, injusta, e isto vai ter que ter consequências. Porquê? Já muito se falou sobre os contornos da minha retenção lá e o interrogatório no aeroporto, mas a Polícia Federal fez um comunicado a dizer que me reteve, foi uma retenção de rotina, apenas para... e o interrogatório foi por causa do visto, para me confirmarem o visto. Isso seria muito lindo se fosse verdade. Acontece que é uma pura mentira e eles foram tão amadores ao ponto de me dar a prova documental dessa mentira. Porque eu tenho um documento assinado pelo delegado da Polícia Federal, com todas as questões do interrogatório, e são todas questões políticas, sobre o 8 de janeiro, sobre dois nomes em particular, Flávio Dino e Alexandre de Moraes, sobre a ditadura do judiciário, sobre tudo o que tem a ver com questões políticas, crimes de opinião, e não há uma única menção ao visto. E o meu advogado, que lá estava, é testemunha que nunca me questionaram sobre o visto, nem uma única questão, e não está nesse documento oficial. Ou seja, a Polícia Federal comete um erro inacreditável, que é publicar uma justificação à pressa para um incidente que teve repercussões nacionais e internacionais, com uma mentira, justificou com uma mentira, que nem sequer se aplicava. Porquê? Porque eu fui a título individual, não fui ligado a nenhuma empresa de comunicação, fui como cidadão turista Sérgio Tavares, e mesmo que fosse, eu tinha 90 dias, a questão do visto não se aplicava, e eles, apesar disso, foram a escrever um comunicado, que está disponível, qualquer um pode ler o comunicado, esteve em todos os jornais, e eu tenho um relatório em minha mão que me diz que a minha detenção e o interrogatório foi por causa de questões políticas, crime de opinião. Ora, isto é vergonhoso e mostra o estado de uma instituição chamada Polícia Federal no Brasil. É gravíssimo e eu posso aqui dizer-vos que eu não vou descansar, eu vou até às últimas consequências, Tribunal Internacional Penal, eu vou até onde for preciso, para os nomes, os responsáveis por esta injustiça e por esta mentira saltarem cá para fora, porque o delegado à minha frente naquele interrogatório recebeu um telefonema de Brasília, onde lhe foram dadas as diretrizes e as perguntas políticas que me tinham que ser feitas. Esse nome tem que sair cá para fora. E o nome de quem escreveu um comunicado falso, a dizer que me detiveram por causa do visto, também tem que sair cá para fora. As pessoas responsáveis pela mentira e pela injustiça e pela perseguição vão ter que vir cá para fora. Nem que seja a mal através das entidades. Eu vou levar até às últimas consequências. Não se entende, mas é a prova do estado da democracia no Brasil, onde até uma instituição que devia ter a confiança máxima do povo, foi apanhada a mentir. Isso aí, Sérgio. Muita gente dando parabéns aqui para você e pedindo desculpas também por tudo que aconteceu no Brasil. Eu passo agora a bola para o Jorge Serrão. Está contigo, meu amigo. Meu colega Sérgio Tavares, pergunta bem objetiva. Você espera contar com o apoio das autoridades portuguesas para essa denúncia internacional que você fará contra a tirania brasileira? Jorge, meu irmão, que bom, que bom, que bom. Respondendo à questão, é assim, as autoridades portuguesas são cúmplices. São cúmplices, provavelmente até da sinalização da espionagem que me foi feita, porque eu quando chego ao aeroporto e sou logo retido e milhares de pessoas que estavam ali comigo, todas passaram, ninguém teve nenhuma vistoria de rotina, fui o único. Portanto, as autoridades portuguesas são cúmplices e são cúmplices também ao ponto de a comunicação social portuguesa não ter noticiado nada. O governo português não noticiou nada, não deu nota de repúdio, nada. Já a embaixada portuguesa no Brasil, sim, teve um papel determinante e ajudou a que não tivessem acontecido coisas piores, porque haviam quatro cenários sobre a mesa, um deles macabro, de eu desaparecer até levado por uma carrinha e ter desaparecido, outros de me prenderem por crime de opinião, e a embaixada portuguesa conseguiu impedir tudo isso e acabei até por sair, e saí-lhes o tiro pela colátora, que é a expressão que se usa. Portanto, da parte portuguesa, não me conto com grande ajuda, mas eu vou, vou cobrar, vou cobrar, não só da imprensa portuguesa, que vergonhosamente recebeu ordens para silenciar o 25 de fevereiro, como disse, nada passou aqui, recebeu ordens para silenciar a minha detenção ilegal e o incidente diplomático, foram recebidas ordens manifestamente, e porquê que eu posso afirmar isto? Porque ontem, por segurança, assim que eu saí do aeroporto, eu contactei uma das principais televisões portuguesas, a CMTV, falei com o chefe de redação e expliquei todo o caso, e disse, agora está na vossa mão, vocês têm aqui a informação, agora quero ver até que ponto é que vocês vão continuar a esconder, ou até que, a ponto é que vocês vão ter coragem de mostrar. Portanto, eu já antecipei essa má conduta e já informei e falei com eles. E da parte das autoridades portuguesas, vão ter que falar a bem ou a mal, porque tivemos um incidente diplomático e cabeças vão ter que rolar, alguém, os nomes vão ter que sair cá para fora, tanto do Brasil como aqui de Portugal, quem é que deu indicação à imprensa para não falar, se temos capas, e daqui a bocadinho eu entrarei no Agora em Manchete, com quem eu colaboro, felizmente sou orgulhosamente o correspondente internacional do Agora em Manchete, e vou mostrar uma grande notícia em Espanha sobre este incidente, e que aqui em Portugal ninguém fala. Portanto, vamos ter que apurar os responsáveis não só no Brasil, como também aqui em Portugal vão ter que rolar cabeças, quem deu a ordem à imprensa para não noticiar o evento de 25 de Fevereiro, quem deu a ordem para não noticiar o incidente diplomático. Estamos metidos com gente desleal, joga sujo, gente sem escrúpulos, numa teia mundial, conectada a Portugal, ao Brasil e ao resto do mundo. Portanto, eu sei que sou apenas mais um soldado nesta guerra, nesta resistência, mas eu tenho um trunfo na minha mão e vou usá-lo. Eu tenho uma prova documental de uma mentira de uma instituição chamada Polícia Federal, e tenho a injustiça comigo, tenho a perseguição, tenho a difamação até de dizerem que eu não sou jornalista, que é uma difamação, eu não tenho carteira de jornalista de propósito, porque eu não quero estar sob as diretrizes de uma instituição corrupta aqui em Portugal, eu sou um jornalista independente e, portanto, tudo isso vai ter que ser apurado, até às últimas consequências. Certamente, Sérgio. Mais uma vez aqui agradecendo a nossa audiência que está dando like e comentando sempre, recebendo muito bem também o nosso querido Sérgio Tavares. Passou pelo que passou, mas está aqui contando tudo para a gente. Marco Antônio Costa, meu amigo, está contigo. Boa tarde, Sérgio Tavares, é um prazer estar com você, ouvi o seu discurso na Paulista, fiquei muito motivado e é legal, né? A gente se inspira nesses exemplos de coragem e de defesa de valores e de virtudes que faltam hoje, na verdade, são atacados pelo judiciário aqui no Brasil. Eu queria ouvir de você, Sérgio, quais foram as perguntas mais absurdas que foram feitas para você naquela sala, enquanto você era constrangido e intimidado? Porque eu fico imaginando quanta coisa deve ter passado na sua cabeça, né? Acho que, principalmente, quem me mandou para esse lugar, para esse cantinho, ficar de castigo e eu fico imaginando também o tipo de pergunta e de questionamento que foi feito, que foi realizado para você. E como que você vai colocar isso para o mundo? Porque eu imagino que seja algo inédito. As pessoas não vão entender que isso pode ter vindo de um gabinete, de um ministro do Supremo Tribunal Federal, que essa ordem de repreender jornalistas ou de intimidar e constranger tem local de origem no nosso Supremo Tribunal Federal. Muito obrigado, muito prazer, muito gosto de falar contigo também. E essa é uma questão muito pertinente, as perguntas e as questões e o que eu senti naquele momento. Eu tenho que fazer aqui um contexto porque houve uma pessoa que foi determinante para eu, pelo menos, perder a angústia, o medo e a aflição. Porquê? Porque eu quando cheguei naquele terminal junto da imigração estavam milhares de pessoas que passaram todos calmamente e eu fui o único que califiquei. E houve uma altura, eram sete da manhã, em que eu fiquei sozinho. Até os responsáveis de imigração saíram todos e eu fiquei sozinho. Estava um silêncio ensurdecedor. Tinham levado o passaporte, tinham-me dito que eu ia ser interrogado pela Polícia Federal e que ia ser levado para a delegacia. Eu estava ali numa incerteza, sem saber o que é que me ia acontecer. E, para a minha segurança, fiz uma publicação no Twitter e aos meus grupos de amigos a dizer o que é que me tinham levado o passaporte e que eu ia ser levado para a Polícia Federal para, pelo menos, saberem que eu tinha chegado a São Paulo para eu não desaparecer misteriosamente. Porque estava-me a passar tudo pela cabeça, todos os cenários possíveis. E eis que, depois dessa minha publicação, aconteceu algo incrível. Eu acho que isto é de uma simbologia maravilhosa porque, imaginem, sete e um quarto, terminal do aeroporto vazio, não se ouvia um pio. Eu tinha indicação para estar ali à espera que a polícia me viesse buscar, já não tinha o meu passaporte e toca o meu telemóvel em videochamada e do outro lado estava Jair Bolsonaro, em videochamada. E, nessa altura, o meu coração parou porque eu estava numa aflição tremenda e sei que, pelo menos, uma pessoa muito importante estaria ali já a tomar conta de mim. E ele disse-me, Sérgio, mantenha a calma, estamos a tratar de si, mantenha-se calmo, venha e ajuda, tenha fé, tenha fé, esta palavra não me sai da cabeça, tenha fé, mantenha-se calmo e conte comigo. Bem, eu fico arrepiado quando me lembro disso, porque ouvir um dos homens que eu mais admiro na minha vida, o homem mais amado da história do Brasil, para todo o sempre, a ligar-me e a confortar-me naquele momento, foi impressionante e incrível. E, a partir daí, eu percebi que algo ia mudar. Passei, deixei de ter angústia, entrei naquela delegacia com muito mais convicção, com muito mais confiança, entretanto, recebo informação de que o mundo todo já sabia o que se passava, já estava em todas as televisões e jornais, em todas as redes sociais, tinha na Avenida Paulista toda a gente a acompanhar como se fosse uma novela, e então eu fazia atualizações no Twitter a cada minuto e dizia, agora fizeram-me esta pergunta, agora chegou o advogado, entretanto, chega o advogado lá para o interrogatório e as perguntas, e essas são, então, esse é o lado inacreditável. É que o delegado, a primeira coisa que me disse uma pessoa fantástica, o delegado da Polícia Federal, que me disse, olha, Sérgio, eu lamento que esteja aqui, eu não sei ao certo porquê que você está aqui. Atenção a este pormenor. Ele disse-me, eu não sei porquê que você está aqui, eu estou à espera de indicações. E o mais surreal é que ele atende o telefone ali, a poucos metros de mim, na salinha ao lado onde eu consigo ouvir, onde ele me diz, onde ele diz no telefonema, receba as indicações e ele próprio a escrever num papel. 8 de janeiro, Flávio Dino, Alexandre de Moraes, a ditadura do judiciário, a questão da vacina, e eu ouvir aquilo e eu achei, isto é surreal. A informação está a chegar de lá de cima. Mas quem é que está em Brasília? Não é difícil de perceber. Porquê que quem está em Brasília quer-me questionar sobre esses assuntos, sobre o crime de opinião? Isto era surreal. Mas nessa altura já tinha o advogado comigo, já tinha esse anjo da guarda chamado Jair Bolsonaro no meu encalce, já tinha o mundo todo a saber que eu estava ali, portanto, pelo menos, mal não me podiam fazer. E então, começou o interrogatório. E as perguntas, e eu fui logo aconselhado a não responder a nada. O advogado disse, olha, Sérgio, tudo que responder vai ser usado contra si, porque você teve essas opiniões e deu espaço a opiniões contra o STF e contra o Brasil no seu país, e se responder às questões aqui, você vai estar a fazê-lo no nosso território. E a partir daí você terá crime de opinião, porque aqui perseguem quem tenha a sua legítima opinião. Disse-me o advogado. E a partir daí eu remeti-me ao silêncio a todas as questões. Questões como, qual é a sua opinião sobre Alexandre de Moraes? Remeto-me ao silêncio. Porquê que você já criticou o STF em Portugal, nos seus programas, nas suas publicações? Remeto-me ao silêncio. Qual a sua opinião sobre Flávio Dino? Silêncio. O que é que quis dizer com ditadura do judiciário? Ou seja, isto são crimes de opinião. Foram estas as perguntas, assim, desta onda. E depois sai um comunicado onde dizem que me interrogaram por causa do visto. Sérgio, total. Sérgio, eu sei que o seu tempo é muito curto, que você tem outros compromissos. Cristian, mais uma pergunta sobre vacina. Será que você segura esse um minutinho com a gente aí? É, pessoal, o negócio ficou sinistro aí, né? Ficou complicado. Acharam um jornalista que teve a coragem de enfrentar o sistema, né? E provavelmente o negócio pode acabar azedando aí para o dono do Brasil, né? Rapaz, as perguntas que fizeram para ele fizeram essa pergunta para muitas pessoas só que as pessoas não tiveram a coragem de externar ali, né? É, isso. Ficaram com medo de externar e acabar dando mais ruim para o lado dessas pessoas. Já ele não. Ele decidiu divulgar o Brasil que está acontecendo com essas pessoas que estão sendo interrogadas. O que você acha de fulano? O que você acha de ciclano? Gente, é sério. Quer dizer que eu não posso achar que fulano é ruim e que fulano é bom. É sério isso. A gente chegou a esse ponto. Eu não posso achar que tal fulano não vale nada e que tal fulano vale tal fulano está cometendo coisas erradas e que aquele não está e esse está. Esse é o nível que o Brasil chegou. Aí fica complicado. Fica muito complicado porque já já não vamos ter mais Brasil, né? Já já. O que vai acontecer com o povo brasileiro depois disso? E torcer para que o Brasil vamos torcer vamos estar torcendo para que o Brasil volte a uma normalidade para que as coisas voltem a ser como já foi um dia, né? Não que as pessoas não tenham medo de externar a sua opinião. Por que isso? Qual é o motivo, gente? Eu fico caçando o motivo porque querem proibir as pessoas de terem opinião. Não vai afetar ninguém. Ninguém quer derrubar ninguém. Ninguém quer afetar ninguém. Ninguém quer tirar fulano do poder. Não. As pessoas só querem que as coisas fiquem normais. Um não gostando de outro, outro não gostando de um, né? Ah, eu não gosto de tal fulano. Fulano não gosta de ciclano. Isso é a coisa mais normal do mundo. Ah, eu quero colocar fulano lá daqui quatro anos. Daqui quatro anos eu queria tal ciclano. É a coisa mais normal do mundo. O que não é normal é o que está acontecendo no Brasil. O fato de eu não gostar de ciclano ou de tal fulano não quer dizer que tal fulano tenha que sair, tem que derrubar, tem que arrancar a força de de lugar X. Quer dizer que alguém, algumas pessoas que têm o poder de trazer a normalidade a traga, traga essa normalidade ao nosso país. E é isso que a gente está precisando no momento, né? Ah, você falou demais. Que absurdo é esse? Quer dizer que o jornalista não pode falar mal. Ele pode falar mal só de quem é de direita. De quem é de esquerda ele é impedido de falar mal. É isso. Não pode ter oposição. Oposição para eles é trucidar. Está complicado, né, gente? Está muito complicado. Está tarde e dá medo. Está de dar muito medo. Está de dar muito medo. Está de dar muito medo. Obrigado.